Olá, boa noite. A estiagem que castiga o Rio Grande do Sul tem impactos considerados dramáticos em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Caminhões pipa estão entregando em média 300 mil litros de água por semana no interior do município. A estimativa é de que os prejuízos cheguem a 25 milhões de reais. A reportagem da Unisc TV, nossa parceira na região, foi conferir de perto a situação. A pouca visibilidade causada pela poeira dificulta nosso deslocamento, mas esse transtorno é pouco significativo perto de tudo que a seca vem causando. Todos os dias, três caminhões pipa como este percorrem diversas localidades no interior de Santa Cruz do Sul para levar água às áreas rurais. A escassez de chuva fez com que a família do Cláudio e até mesmo os animais da propriedade dependessem da água fornecida pela prefeitura para sobreviver. É para consumo, para casa, tem que dar um jeito, pegar, fazer o que, não tem onde tirar. Vocês veem assim que para os animais também a seca tem prejudicado? De que forma? Sim, 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 pois não tem pasto, não vai dar silagem, vai dar milho, vai dar nada. Nesta outra lavoura, o milho que foi plantado na Resteva do Fumo nem chegou a germinar. Além do milho, outros cultivos como tabaco, mandioca e soja também sofrem pela falta de chuva dos últimos meses. Na cultura do milho existem lavouras que perderam mais de 50%, 60% e outras lavouras praticamente uma perda bem aquém disso. E também, fora isso, muitos produtores também não estão conseguindo concluir o plantio da lavoura de milho. Agora está sendo finalizada a colheita do tabaco na região de Santa Cruz do Sul, em municípios vizinhos inclusive, e a falta de umidade no solo está impedindo aos produtores a concluir o plantio do milho. Embora os efeitos da seca sejam percebidos com maior evidência no interior, o coordenador da Defesa Civil alerta para a importância de consumo consciente de água em todos os locais, uma vez que o nível do Rio Pardinho, principal fonte de abastecimento do município, está com níveis preocupantes. Além disso, segundo ele, não há perspectiva de melhora. Esse ano, o que está sendo indicado é que seja um verão seco, com pouca precipitação e precipitação de muitos irregulares. Uma chuva irregular, na verdade, é ruim para a cidade porque pode causar um temporal que foi do dia 28 de janeiro do ano passado e que não consegue dar conta de abastecer o lençol freático e voltar à drenagem dos rios. A gente espera que venha chuva um pouco melhor, de mais qualidades, para que consiga irrigar lavouras, impregnar a dimidade no solo. O prefeito, em exercício, assinou o decreto de emergência devido à estiagem, medida que deve abrir novas possibilidades de auxílio aos mais prejudicados. Após analisado, aprovado, esse decreto segue os termos que vai para o Estado e para a União para que também seja ele reconhecido e para que no futuro venham mais recursos e verbas para atender ao nosso interior. E já são mais de 200 os municípios gaúchos em situação de emergência devido à estiagem. Conforme a Emater, quase 200 mil propriedades rurais do Estado sofrem com os efeitos da falta de chuvas e os prejuízos da safra de verão começam a ganhar proporções preocupantes. Nesta quarta-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, veio ao Rio Grande do Sul para avaliar os estragos. Acompanhada de representantes do governo do Estado e de parlamentares gaúchos, ela visitou uma propriedade rural em Buriti, no interior do município de Santo Ângelo. No local, ela lamentou a situação dos agricultores que enfrentam perdas de safra devido à falta de chuvas e falou sobre as medidas do governo federal para minimizar o impacto da estiagem. Nós estamos aqui numa comitiva não só de pessoas do Ministério da Agricultura. Eu trouxe aqui o secretário de Política Agrícola, trouxe o secretário de Agricultura Familiar, trouxe outros técnicos, mas principalmente trouxemos juntos e foi muito importante o Banco Central, nós temos aqui um técnico que cuida disso no Banco Central, nós temos a economia, está aqui também um diretor lá do ministro Paulo Guedes, para ver em loco o que está acontecendo e a gente poder agir de maneira transversal. O que nós não podemos ter? Gente saindo da produção. Então, nós temos essa preocupação de resolver a tempo para minimizar. Resolver tudo não vamos conseguir, mas dá alguns caminhos, nós podemos fazer isso se fizermos rápido e agora. Em Santo Ângelo, a ministra também participou de um encontro com lideranças da região. Impossibilitado de participar da agenda devido ao resultado positivo no teste de Covid-19, o governador Eduardo Leite foi representado por seu vice, Ranolfo Vieira. Ele estava acompanhado da secretária da Agricultura e do coordenador da Defesa Civil do Estado, que apresentaram as ações emergenciais do Executivo para auxiliar os agricultores afetados pela seca. A Defesa Civil está já dispondo para os municípios os nossos reservatórios móveis de água. Adquirimos o dobro, hoje temos 80 reservatórios com capacidade para 4.500 litros de água que já estão à disposição dos municípios. Já fizemos contato com a Secretaria de Proteção Nacional da Defesa Civil, que também já está aportando recursos para o Estado. E a Defesa Civil está junto às prefeituras municipais para prestar todo o apoio necessário na decretação de situação de emergência, para que esse processo seja o mais sério possível para minimizar essa situação de estiagem. Nós vamos ter a construção de microassudos, aproximadamente 6 mil microassudos nos municípios do nosso Estado, 750 poços artesianos com caixa d'água, com bomba de indução e toda a parte de instalação da água. E também vamos ter 1.500 cisternas para fornecer aos nossos municípios com estiagem aqui no nosso Estado. E a seca que atinge o Cone Sul do continente americano deve ser um dos maiores desastres naturais do mundo em 2022. Conforme dados divulgados pela Metisul Meteorologia, os prejuízos estimados na agricultura são contabilizados na casa dos bilhões de dólares. Somente no Rio Grande do Sul, a Federação das Cooperativas Agropecuárias projeta uma perda superior a 3 bilhões e meio de dólares nas culturas da soja e do milho. Sobre o assunto, nós vamos conversar com um analista de mercado, diretor da corretora Brassoja, Antônio Sartori. Então, eu queria começar perguntando para o senhor, né? Já dá para a gente avaliar esse prejuízo, sobretudo aí para as culturas de verão, né? De soja e de milho. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Olha, Fernanda. Fotografia de hoje, nós já perdemos quase 60% da safra de milho, que é estimada em 6 milhões de dólares. O Rio Grande do Sul não colhe 3. Isso, em valores de mercado de hoje, são quase 6 bilhões de reais. No caso da soja, o ano passado, o Rio Grande do Sul colheu mais de 22 milhões de tonaladas. Não colhe 16. Se chover bem a partir de hoje até a colheita, é uma perda de mais de 100 milhões de sacos. Isso é um prejuízo de 18 bilhões de reais. Somando só soja e milho, nós chegamos praticamente a 24, 25 bilhões de reais, que é menos receita no bolso do produtor, mas o impacto do PIB na economia do Estado é mais do que o dobro. Portanto, o impacto só nas lavouras de soja e milho, fotografia de hoje, é mais de 50 bilhões de reais na economia do Estado, infelizmente. Inclusive porque a gente vinha esperando uma retomada, até por conta da pandemia. Então, a situação realmente é muito grave. É gravíssima esse laninha que está afetando a Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Paraguai, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. É uma das maiores da história e a nível Brasil os prejuízos são muito grandes e irreversíveis, mesmo que chova muito bem a partir de hoje, o que não é previsto. Tem algumas chuvas previstas no Estado a partir de domingo, segunda, terça, mas isso não vai resolver o assunto, porque falta plantar ainda 10% da lavoura de soja e mesmo que se consiga plantar agora, a partir da semana que vem, depois das chuvas, a produtividade fica comprometida. A média histórica do Rio Grande é ao redor de 60 sacos por hectare. Se plantar agora com o clima perfeito, não colhe 40. O Rio Grande do Sul, que normalmente importa muito milho de outros estados para a suinicultura, para a agricultura, esse ano vai ter que importar milho da Argentina, dos Estados Unidos, do Mato Grosso, a preços muito mais altos e, sem dúvida, infelizmente, isso vai provocar agroinflação, ou seja, preços mais altos no bolso do consumidor. É um clima dramático que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que, por enquanto, só foi pior em 2019, quando nós colhemos 11 milhões da safra de soja, ao passo que, no ano passado, colhemos 22 milhões e, esse ano, estamos caminhando para colher 23, não colhe 15 se chover bem e não tem previsão de boas chuvas. Essa é a realidade e não podemos enganar. As medidas de governo são paliativos que não resolvem praticamente nada ou estrago. É a mesma novela todos os anos quando acontece uma seca, promessa, promessa, promessa e, na prática, não acontece. A gente viu na matéria da Unisci TV, esse relato dos produtores, como deve ser a situação deles, esses anúncios que o senhor vinha falando, o apoio que eles devem receber, vai ser suficiente para dar conta desses prejuízos que eles estão tendo? Decididamente, não. São paliativos, são decisões que não resolvem nada o assunto, vai amenizar a sobrevivência do produtor, mas o prejuízo de quem plantou é muito grande. A lavoura foi feita com um custo muito alto, seguro agrícola é muito pouco no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, como Europa e Estados Unidos. Portanto, quem vai sofrer mais é o produtor. Sofrer muito. Produtores que não vão colher praticamente nada e têm contas a pagar. O que vai fazer o governo? Rolar as divas. Paliativo, mas não resolve a situação. A solução passa por rotação de culturas, manejo adequado do solo, cobertura do solo durante o inverno e irrigação. E a novela se repete há 50 anos que eu trabalho nesse mercado. Sempre que aparece uma situação dramática como essa de clima adverso, vem promessas de governo estadual, municipal e federal, que agora vai acontecer irrigação. E, na prática, até agora, não aconteceu. 20% da área agrícola do mundo é irrigada, que produz 40% dos alimentos do mundo. Portanto, o Rio Grande do Sul tem um risco climatológico muito grande e não tem opção 2. Tem que partir para a irrigação em escala. E isso tem que o governo estadual, o governo federal, participar para, em princípio, não dificultar os licenciamentos para o uso da área. É, a gente vai ficar torcendo para que venha a chuva, embora, como o senhor tenha mencionado, não há uma previsão de chuva suficiente para essa situação toda. Agradeço muito os seus esclarecimentos, analista de mercado, diretor da corretora Brassoja, Antônio Sartori. Uma boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos os ouvintes. E, infelizmente, a notícia ainda não é boa para os gaúchos. A onda de calor segue em todo o estado e não há perspectiva de chuva antes do final de semana. Vamos conferir como fica o tempo amanhã no Rio Grande do Sul. O tempo no Rio Grande do Sul segue sob a influência de uma massa de ar seco e quente. Por isso, a quinta-feira será de muito sol e quase nenhuma nuvem em todo o território gaúcho. Não há previsão de chuva em nenhuma das regiões do estado. Em relação às temperaturas, continuam subindo. As máximas já marcam acima dos 40 graus em áreas da parte oeste. E este aquecimento continua até o início da próxima semana. Porto Alegre terá um dia ensolarado e temperatura ficando entre 19 e 34 graus. Em Quaraí, na fronteira oeste, a variação vai de 24 a 41 graus. E na região norte do estado, em Passo Fundo, a mínima será de 18 e a máxima alcança os 34. Cresceu o número de pacientes em acompanhamento com o coronavírus no Rio Grande do Sul. Nós vamos agora atualizar as informações da pandemia no estado com os dados da Secretaria da Saúde. São mais de 1 milhão 555 mil casos confirmados de covid-19 no estado, onde 36.502 pessoas já morreram por causa da doença. Cinco destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 10.594 novos casos. Aproximadamente 50 mil pacientes se encontram em acompanhamento com o vírus ativo e cerca de 1.468.000 se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 52,6%. E o Grupo Hospitalar Conceição suspendeu as visitas aos pacientes internados em todas as unidades da instituição a partir da próxima sexta-feira, dia 14. O motivo é o aumento no número de casos de covid, inclusive entre os profissionais da área de saúde. A entrada dos acompanhantes permanece autorizada. O Gabinete de Gerenciamento de Crise vai avaliar posteriormente quando as visitas voltarão a ser permitidas. A Santa Casa de Porto Alegre também suspendeu temporariamente a partir de hoje as visitas. A medida vale para todas as unidades de internação e as UTIs. Nós vamos a um breve intervalo e na volta tem as informações da cultura com os destaques da volta aos palcos do Porto Verão Alegre. Em Porto Alegre, um fim de tarde quente com o céu limpo. A temperatura neste momento no alto do Morro Santa Tereza é de 29 graus. Artes Visuais, agora aqui no Redação TV. A exposição 30 por 30 e outros formatos está em cartaz este mês na Associação Chico Lisboa. Mais de 100 artistas do Estado expõem na mostra anual já tradicional da associação e eles doam suas obras para a instituição. A princípio ela era 20 por 20, mas aí a gente resolveu ampliar o espaço para os artistas criarem, então aumentamos um pouquinho. É uma exposição que a gente cede a tela para os artistas e eles nos doam as obras para que a gente possa manter a sede da Chico Lisboa. e a Chico Lisboa é uma entidade muito querida pelos artistas. A gente sempre tem uma resposta muito boa. O propósito é que, além de fazer essa... auxiliar na manutenção da Chico Lisboa, as pessoas compradoras têm a possibilidade de comprar obras de bons artistas, de artistas reconhecidos, por um preço muito bom. Porque a gente coloca um preço só nas obras, tanto para valorizar o trabalho de artistas mais iniciantes, como para possibilitar essa democratização. E foi uma exposição muito bacana. Foi a primeira exposição que a gente fez, depois da pandemia, não, né? Mas que ainda não acabou a pandemia. Foi a primeira exposição presencial que a gente fez. Esse formato é interessante, porque mesmo que não seja próprio da linguagem do artista, desafia ele também a criar alguma coisa. claro, na verdade, eles provavelmente fariam para uma situação especial, assim, enquadrar dentro dessa relação com a Chico, né? Então, a gente pode experimentar também uma visualidade, um gestual diferente de um artista, né? Um formato, tanto... ou cor, né? Como é que tu vê? Isso é muito interessante, porque vários artistas trabalham com dimensões bem maiores, né? Então, ficam... é realmente um desafio. E é muito bacana ver o pessoal conseguir aceitar esse desafio da Chico para fazer essa obra menorzinha, assim. Porque a gente também pensa uma coisa... A obra dessa exposição é uma espécie de colecionável. A Chico Lisboa também tem atividades virtuais e mostras, como, por exemplo, a exposição Arte na Janela, a Flor da Pele, e a exposição Quarentena Arte, a criação em tempos de pandemia, que podem ser visitadas no site. O Porto Verão Alegre volta amanhã aos palcos aqui da capital. E nessa 23ª edição, o Festival Multicultural retoma o formato presencial com 63 atrações. Quem nos traz mais detalhes sobre o evento é o Rogério Beretta, que é ator, produtor e um dos idealizadores do Porto Verão Alegre. Beretta, então, a última edição, a mais recente, ela foi naquele formato híbrido, foi super importante para a classe artística, naquele momento duro da pandemia, mas agora, então, toda essa expectativa para o retorno tão esperado aos palcos do Porto Verão Alegre, né? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, obrigado pelo convite, Fernanda. Na realidade, a última edição, ela foi num formato online, né? Não chegou a ser híbrido, porque não havia presença de público. Nessa edição, agora sim, será híbrido com presença de público e também alguns dos espetáculos vão ser transmitidos online. A gente está muito esperançoso com essa volta do público ao teatro, apesar de que a pandemia está aí, a gente não deve esquecer nunca disso, e a gente está tomando todas as medidas possíveis e imagináveis para manter o público e os artistas seguros também. A gente está exigindo passaporte vacinal para todo mundo para entrar na sala, com identificação, uso de máscara, a gente reduziu a capacidade das salas para poder manter o distanciamento, né? Qualquer ator que tenha qualquer tipo de sintoma, a gente está testando também. E a venda de ingressos, ela só está se dando em formato online também, não vamos ter presencial, porque tradicionalmente o Porto Verão colocava pontos de vendas em locais de muita circulação de público, em shoppings, nos próprios teatros também. Mas para evitar esse tipo de aglomeração, a gente também deixou no formato somente online. Então, todas as condições postas para que o público possa desfrutar com segurança e dar uma relaxada nessa questão de pandemia que também massacra um pouco a gente. A gente está precisando, né? Estamos acompanhando imagens aí do Sobrevida, né? Que é o espetáculo que aborda a vida soropositiva. Também a última cartada passou um pouco antes e voltou a passar agora, né? Que é um espetáculo que mescla aí as linguagens da dança, também da mágica. São muitas atrações. Você quer trazer alguns destaques aí para a gente, Bereta? Destacar um espetáculo especial? Não, mas eu gostaria de destacar que nós vamos ter 12 estreias nessa edição do Porto Verão. Um número recorde de estreias absolutas, né? Fora espetáculos que vão estar pela primeira vez no projeto. Além disso, a gente vai ter música, vai ter dança, vai ter ilusionismo, vai ter teatro sério, muita comédia. E a gente está muito, como eu vou dizer, não só esperançoso, a gente está muito excitado com a possibilidade da volta do público. Claro que a gente sabe que vai ser ainda com restrições, ainda com muito cuidado, né? para manter todo mundo seguro, mas a presença do público é fundamental para o ator. O ator trabalha para o público, né? E quando não tem um público presente, a gente faz espetáculos online sem público, mas não é a mesma coisa, né? A gente... Quem vai ao teatro, quer ver o ator ao vivo, tocar essa energia, há uma energia no ar que é trocada entre ator, plateia. Então, essa volta do público vai trazer essa energia de volta ao teatro. Eu acho que nós todos estamos precisando disso, né? Para a gente se reenergizar realmente, né, Bereta? Então, vamos reforçar os ingressos, então, nessa edição somente pelo site, né? O portoverãoalegre.com.br. O festival inicia, então, amanhã e segue até 19 de fevereiro aí, nos ajudando a levar esse verão com mais leveza que a gente está precisando com mais arte, né, Bereta? Exatamente. Ali, entrando no site, vai direcionar, vai clicar. Ali tem sinopse, ficha técnica, fotos dos espetáculos. Quando se interessar por um espetáculo, clica em cima que vai direcionar para a venda. Aí é muito simples a venda e a gente está bem satisfeito que a procura está grande, apesar da época que nós estamos assim. A gente está bem contente que o público está respondendo a chamada, está acreditando na gente. A classe está acreditando. E acho que vai ser muito bonito poder comemorar essa edição presencial, apesar, sempre deixando o registro, que a gente está consciente da pandemia, a gente está consciente dos cuidados. Por isso mesmo, a gente está tomando todas as precauções para poder ter uma diversão o mais segura possível. Acho que dentro do teatro é onde a pessoa vai estar mais segura durante a pandemia, com tanto cuidado que a gente está tomando. Está bem? Com certeza, né? Todo mundo se cuidando e prestigiando aí os espetáculos. Muito obrigada, Rogério Beretta, um dos idealizadores aí do Porto Verão Alegre, ator e produtor. Sucesso nessa edição. Obrigado e contamos com vocês aí para mais uma empreitada nossa, tá bom? Obrigada. E o projeto Orquestra Jovem e Escola Casa da Música está com matrículas abertas para aulas para quem tem entre 6 e 16 anos. A agorizada pode aprender a tocar diferentes instrumentos. As vagas são limitadas, as aulas são gratuitas e tudo é destinado a estudantes de escolas públicas de Porto Alegre e da região metropolitana. O projeto Orquestra Jovem e Escola da Casa da Música da Associação dos Amigos Casa da Música Poa oferece lições de flauta doce, cavaquinho, violino, violino com prática e grupo vocal infantil e infanto juvenil. As inscrições estão abertas até o dia 20 de janeiro. As aulas se iniciam em 7 de março em formato presencial. Em 2021, o projeto contabilizou a apresentação de 6 concertos para cerca de 2 mil espectadores. Informações na tela. E uma última dica. A companhia Daniel Amaro promove um workshop aqui em Porto Alegre. A oficina de dança afro-brasileira e dança afro do Benin será realizada no Espaço N nesse sábado na Cidade Baixa. O bailarino e coreógrafo pelotense aborda as semelhanças, diferenças e a fusão entre elas com técnicas de respiração, alongamento, sequências de movimentos e improvisação. Informações pelo telefone 53-98428-7126. O grupo de rap BNF da Zona Norte de Porto Alegre lançou um videoclipe para a canção no microfone Mespresso. Em parceria com o coletivo Embolamento 494 e 3LK, o grupo busca em suas canções mostrar para a comunidade que a arte é uma alternativa à violência. O clipe conta com produção da Galo Cinzento, captação de imagens da Psicose Records e edição da LDR Produções. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Quem batalhou chegou até aqui? Resistiu, resistiu, conquistou, dividiu. Quem batalhou chegou até aqui? Resgatou, apoiou, fez da história o show. Quem batalhou? Faz da quebrada referência, segue firme na batalha, o rap é a resistência. Quem batalhou chegou até aqui? Coletivo organizado, na rua ou no palco, lutando pelo nosso espaço. Coraço oblidado, nunca duvide do que faço. Meu verso será ecoado, na pista ou na quebrada. Ideia quente, filosofada pela causa. A luta é intensa, fazendo a diferença. Vai além do que pensar. Mal abaixo a cabeça, mantendo a essência. Quebrando barreiras, com a ideologia que montei a força negra. Nos tempos atuais, valorizo meus ideais. Tô no corre-pró do hip-hop, o meu protesto é sincero. Quando o mic tá ligado, me expressa. Quem batalhou chegou até aqui? Resistiu, resistiu, conquistou, dividiu. Quem batalhou chegou até aqui? Resgatou, apoiou, fez da história o show. Quem batalhou, faz da quebrada referência. Segue firme na batalha, o rap é nós, a resistência. Quem batalhou chegou até aqui?